Música Música Glória a Deus! Aleluia, né irmãos? Que clima gostoso, né? Quem já pode sentir o Espírito Santo de Deus? Oh, aleluia! Pode soltar, irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor, porque Ele está em nosso meio. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Música Música Hoje é noite de vitória, irmão vai dando glória para receber. Hoje é noite de alegria e o que contagia é unção e poder. Meu irmão tem que ficar atento, pois neste momento Deus vai falar. É só você abrir a boca da colhada, Deus que o fogo vai pegar. É noite de festa, é noite de glória, é um anjo chegando, trazendo vitória. É noite de bênção, é noite de um som, é Deus no meio do povo, alegrando os corações. É noite de festa, é noite de glória, é um anjo chegando, trazendo vitória. É noite de glória, é noite de glória, é um anjo chegando, trazendo vitória. Hoje pode ter certeza, até a tristeza vai ficar na mão. O inimigo é um brilhado, está derrotado, você já venceu. Hoje a vitória é sua, a vitória é nossa, é do povo de Deus. É noite de festa, é noite de glória, é um anjo chegando, trazendo vitória. É noite de bênção, é noite de um som, é Deus no meio do povo, alegrando os corações. É noite de festa, é noite de glória, é um anjo chegando, trazendo vitória. É noite de bênção, é noite de um som, é Deus no meio do povo, alegrando os corações. É noite de festa, é noite de glória, é um anjo chegando, trazendo vitória. É noite de festa, é um anjo chegando, trazendo vitória. É noite de glória, é noite de glória, é noite de um som, é Deus no meio do povo, alegrando os corações. Amém. Amém. Amém.